Nós falamos aqui e hoje é o dia do educador físico. Menina, é a dobradinha da saúde, né? Por isso hoje nós convidamos a Jaqueline Palmeira. Há 35 anos, meu amor, ela dá aula de educação física em escolas e atualmente coordena serviços de escolinhas e treinamentos esportivos. E eu também recebo aqui o estudante e atleta Rafael Mendes. Boa tarde, maravilhosos. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Olha, eu quero começar com a professora Jaqueline, que eu conheço essa maravilhosa de outros tempos, viu? Que eu sou ex-aluna, né? Ex-marista nunca, ex-aluna sim, ex-marista nunca. E eu estava dizendo, professora, eu lembrava de você com aquela calça de academia, aquela blusinha de academia e com rádio na mão sempre. Professora Jaqueline, a gente pensa, né? Educação física, aquela hora de educação física, aquele negócio. Alguns alunos amam, eu acho que o Rafael sempre amou, que ele é atleta, mas tem uns alunos que fica assim meio, ai, aula de educação física, suar. Qual é a importância da aula da educação física, principalmente nessa primeira fase da infância? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você. Como você fala, ex-aluna sim, ex-marista nunca. E a importância é muito grande, né? Começa na primeira infância as atividades físicas, a ser proposta para aquela criança, para que ele adquira a vontade de fazer e promover com bem-estar. Na escola, a educação física, a gente começa com a psicomotricidade, onde a gente trabalha com essa criança, com os primeiros movimentos, trabalhando a lateralidade, o equilíbrio, e isso com muita ludicidade. Partindo disso aí, a gente vai começando a entrar na parte da educação física escolar com a segunda fase, onde a gente trabalha com a introdução do desporto, do desporto escolar. E aí começa o interesse do aluno a participar dos esportes. Sim. E aí o Rafael veio exatamente aqui, porque ele é um representante, ele tem 15 anos, olha o tamanho do garoto. Ele joga vôlei e foi primeiro lugar no campeonato de vôlei de praia, sub-17, e terceiro lugar na Copa Potengi-Lucena, sub-17. No ano passado, minha gente, ele fez dupla com o Lucas Ascioli, que também é estudante, e conquistou o vôlei, conquistou a medalha de bronze, na modalidade de vôlei de praia masculino dos Jogos Escolares Brasileiros. Rafael, tem que respeitar aí, você com 15 anos, você vai seguir, você pretende seguir mesmo assim como atleta, e me conta se você era aquele aluno que não faltava uma aula de educação física. Boa tarde a todos, eu com certeza sou esse aluno que não faltava nenhuma aula de educação física, e eu pretendo sim seguir essa carreira de atleta, por isso que eu me dedico tanto a essa área do vôlei de praia que eu gosto. E além, né, professora Jaqueline, da questão que a gente viu aí, ela já falou dessas características super positivas, né, que talvez de forma lúdica as pessoas pensem, nossa, mas uma aula besta dessa, mas que contribui mesmo para tantos benefícios para o nosso corpo, tem a questão de socializar, né, de às vezes é uma criança muito tímida, a gente já fez reportagens aqui que era exatamente falando sobre isso, ou crianças que são hiperativas demais, que no esporte, na atividade física, conseguem encontrar um equilíbrio maior para a vida, né? Exatamente, a atividade física, ela dá essa opção, ela nos proporciona essa atividade para que a criança se encontre na relação com a hiperatividade, então a criança vai trabalhar a concentração, ela vai trabalhar a disciplina, ela vai trabalhar todas essas áreas que a gente precisa ajudar nesse processo com a criança, entendeu? E a escola, né, tem essa responsabilidade, mas a gente sabe que os pais também precisam em casa, de alguma maneira, motivar e incentivar as crianças a movimentarem mais o corpo também, né? A gente sabe também que os pais trabalham muito, tem outros afazeres, e às vezes, de forma mais prática, acaba colocando a criança ali na tela, de que forma os pais podem incentivar no dia a dia, porque às vezes, talvez, nem tenham esse hábito pessoal, mas de que forma fazer com que a criança movimente mais o corpo? Hoje, a escola tem esse papel fundamental e importante para que essa motivação parta por parte da criança também. Os pais, eles têm fundamental importância para poder incentivar que esse aluno, essa criança, desde pequena, ela participe mais das atividades da escola. Então, a educação física escola, ela proporciona isso, vem trazendo esse potencial para que a criança, ela faça essa atividade física com muito prazer. Rafael, seus pais são atletas ou você é o primeiro da família que está saindo aí para esse segmento? Não, meus pais, desde a minha idade, assim, já praticavam. Meu pai praticava basquete e minha mãe, vôlei. Então, já deu uma força aí, né, não, professora? Já, já tem um exemplo dentro de casa. E que dica, Rafa? Já, já eu vou terminar aqui com a professora Jaqueline, mas que dica você dá, né, para os seus colegas, que você é um adolescente com 15 anos, olha isso, aí foi nos jogos escolares da escola, foi? Isso foi no gym. No gym, olha que lindo. Como é que você dá, assim, a dica para o pessoal? Porque às vezes você tenta muitos esportes e não se identifica com nenhum, você já se identificou com o vôlei de cara, como é que foi esse processo? Antes de ir para o segmento do vôlei, começando o vôlei de quadro e depois indo para a praia, eu pratiquei futsal, jiu-jitsu, basquete, pratiquei de tudo. Sim. Aí acabei me encontrando no vôlei e eu digo que tem que praticar mesmo, porque uma hora você vai se encontrar. Uma hora chega, né, professora? Para a gente finalizar, né, em nome de todos os seus colegas, professores, a gente sabe que a educação física tem questão de reabilitação, tem questão de quem quer melhorar o corpo e outras pessoas que querem simplesmente encontrar mais qualidade de vida mesmo, que mensagem você deixa para quem em casa às vezes pensa, não, eu vou olhar na internet, eu vou fazer essa atividade que é fácil demais, eu não tenho dinheiro para pagar um personal, por exemplo. Que dica você dá nesse sentido para a pessoa que também não pode, mas que quer dar ali aquele primeiro passo e se exercitar mais? Hoje é muito importante o acompanhamento de um profissional para a atividade física. A atividade física, ela é fantástica, ela é muito importante na vida do ser humano, porém ela teve que ser orientada, e orientada por um profissional qualificado para que você tenha um atendimento de qualidade. Então é muito importante o acompanhamento de um profissional, por isso a importância do profissional de educação física no acompanhamento dessas atividades. Parabéns mais uma vez pelo seu dia. Uma pessoa que leva aí 35 anos trabalhando, tem que amar muito, né, e fazer bem demais, porque senão não estava nem no mercado mais. Então, professora Jaqueline Palmeiras, sem dúvidas, é uma pessoa que faz diferença e eu tenho certeza que marcou aí a vida de muitas crianças que hoje já são adultos, que têm uma vida diferente, né, e que tenho certeza que você fez parte dessa história. Parabéns, viu? Obrigada. Um cheiro. Obrigada, Rafael. Até a próxima. Obrigado, até. Ó, agora vamos lá.